O que eu recomendo sempre para as minhas pacientes quando a gente faz o CAF? Vacinar. Vacinar aumenta a imunidade. Isso aumenta até em 57 vezes a quantidade de anticorpo. Até porque quando a pessoa se infecta, pode ser que ela não gere anticorpo. Então, a pessoa teve a infecção, teve ali um NIC3, pode ser que o corpo dela não tenha gerado anticorpo. Ou que esse anticorpo não tenha circulado pelo corpo. Então, ele não está protegendo os outros sítios. O que são os outros sítios? Não está protegendo o canal anal, o orofaringe, tá? Esse anticorpo não está sendo circulante. E já que ela teve uma lesão ali, um NIC3, esse anticorpo também não foi suficiente. Então, por isso que a gente recomenda vacinar. Se a mulher fuma, a gente recomenda parar de fumar. Por quê? Porque o cigarro é péssimo para o colo do útero e para o HPV. Piora muita imunidade. Outras medidas para melhorar a imunidade. Alimentação saudável, atividade física, dormir 7 a 8 horas por dia, diminuir níveis de estresse. Então, tudo coisas que poderiam ser feitas aí para melhorar essa imunidade e ter evitado que essa lesão tivesse voltado após alguns meses. Então, tudo isso.